Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Muito bom estar com vocês aqui na Boas Novas, agradecendo a Celeste que é a apresentadora, no momento eu estou mais pra... eu estou com a apresentadora e é muito bom de vez em quando ter a oportunidade também de participar, estar com você na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo, quem sabe até no aplicativo da Boas Novas aí, no seu celular, no seu tablet, enfim, muito bom estarmos ligados. Estamos com você e as linhas de comunicação de volta já estão abertas, todas aí na sua tela. Você pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, pode ligar pra gente, pode entrar no nosso site e deixar um recadinho. Há várias formas de você se comunicar com a gente, colocando perguntas para os programas que estão no ar, sugerindo temas pra gente, mandando uma mensagem, enfim, pra todo mundo que está ligadinho com a gente ou até quem esteja no programa, não é verdade, participando. Mas você pode também aproveitar esse momento e deve para se tornar um semeador ou dar um testemunho do que ser um semeador tem representado pra sua vida. A Boas Novas existe há 23 anos exatamente dessa forma, com a colaboração missionária dos seus telespectadores, de pessoas que assistem. E eu tenho que admitir que o grosso, eu não estou lançando em face não, mas é pra você conhecer e saber como a coisa é. O grosso, assim, 90% dos semeadores da Boas Novas estão nas cidades de Belém e Manaus. A Boas Novas, eu acho que é um semeador de Belém e Manaus, que é um semeador de Belém e Manaus, mas que a liderança tem visão e mobiliza e incentiva, né? Juntos somos mais fortes, faça algo mais pra Deus, cada ano a gente elege um tema. E dessa forma, a cada ano, o projeto missionário continua. E vocês, em todo o Brasil, desfrutam. Então, por mais que você esteja aí em outro lugar do Brasil, saiba que nós precisamos, sim, também da tua ajuda. E às vezes, por um tempo, um canal sai do ar, é fechado. Por quê? Porque a gente não tem condição de manter. E aí as pessoas reclamam, poxa, o que está acontecendo? Vocês não estão... Não é isso, não é falta de visão, não é falta de querer, é que não há possibilidade mesmo. Então, a sua contribuição, ela faz uma grande diferença. Seja um semeador. E não seja com pouco, se você pode dar muito. Mas se você só pode dar pouco, seja fiel nesse pouquinho. A sua pequena semente vai cair em terra fértil e vai gerar coisas grandes para o reino. A gente agradece, eu agradeço, tá certo? Então, se junte ao povo aí do norte do Brasil, que faz um grande trabalho missionário na mídia, depende na comunicação e cada um, se cada um... É até uma questão de obediência, né? Deus dá a ordem e quando a gente obedece, ele honra e ele faz. Ele tem feito todo esse tempo. E olha aí, nós estamos no ar com você a cada dia trazendo informação, trazendo o ensino da Bíblia, entretenimento, enfim, tudo aquilo que a gente sonha que a Boas Nova seja. Sobretudo, um farol aceso na escuridão 24 horas. Não deixe essa chama apagar. Então, o contato está aí, ligue para a gente. No call center, por exemplo, você vai ligar, às vezes você vai pegar uma gravação, deixe seu nome, o seu código de área, a cidade de onde você está ligando, o seu número direitinho e mais tarde alguém faz contato com você para pegar os seus dados. Você pode fazer isso por depósito, você pode fazer isso no cartão de crédito, você pode ter um boleto bancário, enfim, há várias formas de participar. O tema de hoje é um tema até um tanto polêmico, um tema interessante. E nós vamos abordá-lo de uma forma um pouco diferente. Nós vamos responder as perguntas do grande público, não só de pessoas da igreja, mas, na verdade, essas perguntas, elas se parecem mais com perguntas, são perguntas, na verdade, de uma pesquisada, feitas fora, por pessoas que estão fora da igreja e querem saber o que é o inferno. Ora, existe inferno? É a primeira pergunta que elas fazem. E nós temos grandes debatedores que vão poder responder cada pergunta para você. Então fique ligadinho, nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. O inferno existe? Esta pergunta, aparentemente trivial para um cristão, tornou-se discurso comum na boca de muitos teólogos e pregadores, que ora tratam o tema com desdém. Ora o consideram inoportuno para o homem moderno. A crença popular ensina que quando uma pessoa morre, se foi boa, vai para o paraíso. Se foi má, vai para o inferno. Há também uma doutrina chamada purgatório, que existe em conexão com a doutrina do inferno. Diversas vertentes teológicas utilizam a Bíblia Sagrada para comprovar as suas teses a respeito da existência ou não do inferno. Para uns, o local só existirá depois da volta de Jesus. Para outros, este será o castigo eterno daqueles que desobedecem os ensinamentos divinos. Outra linha de estudo afirma que o inferno poderia ser uma invenção da Igreja Católica. Bem, vamos diante disso tudo que foi dito, na verdade, das perguntas que levantamos aí de pessoas, as mais comuns feitas por pessoas que querem saber. A gente sabe que a Bíblia fala com todas as letras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a respeito do inferno. Então, vamos tentar trazer essa informação que a Bíblia... Eu não vou nem falar de igreja, nem de religião, nem de teologia, mas que a Bíblia fala, né? E a Bíblia, todos nós no Brasil, graças a Deus, temos acesso. Se você ainda não tem acesso, pense duas vezes. Deve ter uma Bíblia na tua casa, na prateleira, em algum lugar. Pergunte pra tua mãe, pergunte pro teu pai, pro teu filho, em algum lugar. Eu acho difícil que haja um domicílio no Brasil onde não haja uma Bíblia. E, se houver, vá a uma igreja próxima de você. Eu posso, não sei, temos, de repente, N igrejas aqui representadas. Eu posso falar, vá a uma igreja semelhante de Deus, vá a uma Livraria do Evangelho, e falo, olha, eu não tenho dinheiro pra comprar uma Bíblia. Ou então, vá e compre uma, se você ainda tem um recurso. Tem Bíblia de 10 reais, né? E compre na linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje, que é uma tradução, uma linguagem mais acessível, pra que você possa ler. Se você tem acesso à internet, você pode, inclusive, fazer isso na internet. Conosco hoje pra debater, Dinaldo Carvalho, que é conferencista de escatologia e membro da Assembleia de Deus Madureira aqui no Rio. Quer dizer, o inferno faz parte dessa área da escatologia, né, pastor Dinaldo? Bem-vindo de volta. Muito obrigado, querida Rebeca. Saúdo à irmã e a todos, com a paz do Senhor. Estou mandando um beijinho pra Glorinha e saudando a você que está aí em casa. E pedindo o Vênia aí um pouquinho, antes de entrar diretamente ao tema, muitas pessoas, Rebeca, por aí afora nesse Brasilzão, porque eu ando viajando por aí, às vezes falam comigo, Dinaldo, você não está mais lá nas Boas Novas. Eu falo, não, eu vou de vez em quando. Não, porque eu não vivo mais você. Então, elas sentem falta de uma participação minha que é irrelevante num programa das Boas Novas. Imagine você se toda a Boa Novas, Boas Novas saírem do ar. Se um pastor, as pessoas já sentem falta, imagina se a televisão como um todo... Mas a gente presume que vai estar sempre lá, né? É, não, é porque isso que eu falo. Tem os crentes, às vezes, reclamam de que algumas televisões que se dizem evangélicas estão mescladas com uma programação altamente secularizada, altamente mundana e ficam criticando, não, mas a televisão evangélica, mas olha, programas de mulheres desnudas, disso daqui, reclamam. Enquanto as Boas Novas é uma TV especificamente voltada para o reino. E olha, eu fiquei agora perplexo em saber que os dois cidades do Brasil, lá do norte do Brasil, a área mais carente do nosso país, é a que é responsável por grande parte da manutenção das Boas Novas. Enquanto que o Sudeste, o Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles do Brasil, as cidades industrializadas com capacidade financeira. Onde estão os crentes desta cidade? Depois do Manaus e Belém, o maior sustentador é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Onde nós estamos no ar aqui. Então, eu creio que é momento que os pastores se voltem para entender que a Rede Boas Novas é uma âncora do reino de Deus, é uma agência do reino de Deus, porque fala do reino 24 horas. Até mesmo as programações seculares estão voltadas para os princípios judaicos cristãos. Ao entretenimento, exatamente. Todo entretenimento. Isso está sob ameaça no Brasil. Portanto, eu faço as suas palavras, né? Saudando também o pastor Samuel, a sua luta, né? Os meninos, André e Felipe. Que Deus abençoe, viu, Rebeca? A sua família, essa casa que é... E Tereza, tem a minha filha. E a esposa dela é engenheiro, trabalha nas boas novas também. Que maravilha. Essa casa é o ífone do reino de Deus no nosso país e no mundo. Tá certo, pastor. Obrigada. Muito bom ter aqui também de volta com a gente André Léo Félix, que é pastor e diretor do CDTI. CDTI. Isso. Que é o Centro de Treinamento para Planejadores de Igreja. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Um prazer estar de volta aqui. E a última vez que eu estive aqui, eu tive a grata alegria também, né? De saber que o programa que nós fizemos aqui, falando sobre o Espírito Santo, alcançou um homem dentro de um presídio e nós temos nos comunicado com ele até hoje. Que legal, pastor André. Um detento que se converteu lá dentro. Que top. E a partir disso, né? Nós temos mantido o contato. Ele escreve cartas para nós. Eu leio as cartas para a igreja. A gente tem mandado material para ele. Ele é um diácono da igreja que acontece dentro do presídio. Então, eu queria deixar um abraço para o Alain, esse querido irmão. Nosso telespectador. Irmão em Cristo. Nosso irmão. Irmão em Cristo. Que está em cadeias, mas muito mais livre do que muitos que se encontram aqui fora. Olha só. Muito bom. Não, a gente recebe realmente muita comunicação e cartas que vem de delegacias de presídios. Enfim, pessoas que estão encarceradas dos cárceres. E esse testemunho é maravilhoso. O André já compartilhou com o meu André esse testemunho? Temos que botar os dois. Não, ainda não. É o top. Top. E para completar o nosso trio, temos Rafael Brito, que é pastor da Igreja Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar, Carioca, aqui no Rio. Pastor Rafael, obrigada. Bem-vindo. Muito obrigado, pastora Rebeca. Uma oportunidade única poder estar aqui e estar contribuindo com um tema de grande relevância para os nossos telespectadores. Eu penso que a Rede Boas Novas, de fato, faço cor aos meus irmãos aqui, colegas de Ministério, e é uma rede que não pode parar. Deve continuar, porque tem abençoado famílias, como foi o testemunho do pastor André Amigo, que testemunhou de um jovem em cadeia. Ele veio aqui, exatamente. Mas, olha, é bom tê-los aqui, porque nós contamos com a contribuição pessoal de vocês e, às vezes, uma palavra na igreja, porque vocês são líderes. Então, vocês falam, gente, olha, eu estive na Rede Boas Novas. O endorso, porque é uma coisa assim que eu às vezes percebo, pastores, a gente lidera pastor, então a gente sabe, né? O pastor, tipo assim, não, se eu, tipo assim, descobri Pedro para cobrir Paulo, aquele ditado. Se eu deixar, ajudar lá, vai faltar aqui. Não é assim que funciona o reino. Não é assim que funciona o reino. O que de Deus, o que de um projeto... Às vezes, nós tivemos projetos na igreja, a própria Boas Novas, eu vi muito isso. Meu Deus, tanto dinheiro, podia estar ajudando os pobres, podia estar construindo igrejas na África. Não, comprando televisão, câmera, tecnologia, luxo, né? Aquele papo assim, o Samuel falou assim, irmãos, esse dinheiro só existe porque Deus levantou esse projeto. O dinheiro da África está no lugar dele quando o momento chegar, vai vir. Porque a gente vê aquilo e a gente pensa, ah, o dinheiro só passa a existir a partir da visão, da fé, que a pessoa tem fé e Deus provê. Então, a gente agradece realmente essa palavra, essa solidariedade. Mas vamos lá ao tema que nosso espectador está lá esperando. Vamos lá. Inferno. As perguntas, né? A mais feita. Inferno existe? Ué, existe o inferno? Claro que existe. Existe porque a Bíblia diz que existe. No Antigo Testamento, a irmã mesma citou, são vários livros. O inferno começa a ser revelado na Bíblia em Deuteronômio. E depois vai a Salmos. Deuteronômio fala, Salmos fala. Depois, Provérbios fala do inferno. Depois, Oséias fala do inferno. Então, no Hebraico... São escritores... Porque, gente, quando a gente pensa na Bíblia, a gente fala a Bíblia é a falar. Na verdade, quem fala são os manuscritos da Bíblia que foram escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes, que não se conheciam, que não leram necessariamente os escritos um do outro. Mas há uma harmonia. Há um... De modo que eles juntos... Eles são conhecidos como um livro. Mas, na verdade, eles são uma coletanha. Não é isso, pastor? É verdade. De manuscritos que foram escritos em um período de 1.500 anos. Por 40 homens. Por 40 homens. Por 40 homens... Judeus, homens... Israel, apenas um. Uns greguinhos lá pelo meio, assim... Não, não. Apenas um não era judeu. Lucas. Era Sírio, mas era prosélito. Era prosélito. Ou seja, era convertido ao judaísmo. E esses homens, em diferentes épocas, em diferentes culturas, foram movidos pelo Espírito de Deus para terem unidade, sincronia, harmonia entre toda a revelação de Deus para o homem. Eu achei interessante colocar isso, porque a gente entende que não é uma ideia de um que foi copiado. Não, nós já vamos dizer que é o break, eu volto com os senhores, mas só para completar. O próprio Jesus mencionou o inferno. Sim, em Lucas, em Mateus, em Apocalipse, esses livros todos. O André está aqui. E Jesus alertou sobre o inferno. Vamos lá, rapidinho, uma palíquia. É porque, na verdade, quem mais fala do inferno na Bíblia é Jesus, por incrível que pareça. Quando a gente lê os vários capítulos dos evangelhos, Marcos, por exemplo, o evangelho de Mateus, Lucas, Jesus várias vezes faz menção ao inferno, confirmando o que os escritores antigos já haviam dito e que Paulo e os demais apóstolos, os escritores do Novo Testamento, vão também completar, dando continuidade à visão. É óbvio que o inferno existe. E o evangelista achou em Apocalipse. Em Apocalipse também. E, assim, eu costumo dizer, né, se o inferno existisse, o céu também não existiria. Então, assim, céu e inferno são duas realidades, mas duas realidades que se complementam, por assim dizer. E é um arquétipo. O que é um arquétipo? É uma imagem. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Eu volto contigo, Rafael, mas vamos continuar já, já. Fique ligadinho que a gente volta no instantinho. A gente pensa que a gente está debatendo o inferno, né? Do que a gente está falando no intervalo? De graviola, com o azul, com o bagulho, as frutas do norte do Brasil. É no céu. É, está mais para o céu que para o inferno isso, né? Vamos lá. Bem, a pergunta colocada, e estamos hoje fazendo o programa da perspectiva de pessoas comuns, não necessariamente pessoas que frequentam a igreja. E a primeira pergunta, a pergunta mais feita, é se simplesmente o inferno existe. Eu tinha ficado de volta, eu creio que o pastor Rafael, vamos lá. Eu penso que as Escrituras, de forma muito clara, muito clara e cristalina, apresentam o inferno como uma realidade. Jesus falou mais do inferno do que propriamente do céu. Tocou mais no assunto do inferno do que propriamente do céu. Tamanha a importância, a relevância deste tema, que Jesus não deixou fora da sua caminhada aqui na Terra. Então, ele deu atenção para este tema. Seria importante também que nós atentássemos para ele, porque fala de uma eternidade. Muitas vezes, nós, diante de uma sociedade que caminha para uma sociedade sem Deus, materialista, tende profundamente a negar e resistir o inferno. Como é que pode existir o inferno? Mas, Deus, ele fez com que o inferno se tornasse uma realidade. Que me leva à segunda pergunta que eles fizeram. Quem fez? Deixa eu olhar aqui. Como surgiu e quem criou? Verdade. Eu penso que, então, sem dúvida alguma, Jesus, muito claramente, no seu sermão em profético, em Mateus 25, ele vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. É, não foi feito para nós, não. E foi precisamente Deus quem o fez. Deus é o grande juiz. Ele é o soberano de todo o universo. E, como o soberano de todo o universo, ele é o padrão moral, ele é o parâmetro de todas as coisas. Então, quando se pensa no inferno, muitas vezes a pessoa olha para si e fala, mas eu sou uma pessoa tão boa, pastor de Naldo. Eu sempre fiz o bem, nunca matei, nunca roubei, eu pago as minhas contas em dias, não falo mal de ninguém. Sou uma pessoa de moral ilibada, pessoa direita, correta. Eu, então, certamente não vou para o inferno. Deus não vai me mandar para o inferno. Eu vou pedir para você segurar essa resposta, porque essa é uma das perguntas um pouquinho mais na frente. E um dos pressupostos da negativa ou da negação do inferno são muitos, né? O filósofo Sartre dizia o quê? Que o inferno são os outros, né? Que você não precisa... O inferno é aqui, por exemplo. O inferno é aqui, são os outros, você não precisa de... Ele diz de enxofre, de fogo, nem de cadeias. O inferno são os outros, o inferno é aqui. E a visão mais universalista, que parte da bondade de Deus. Deus é muito bom. Como que um Deus bom, maravilhoso, vai lançar pessoas, suas criaturas no inferno? Então, são muitas as vertentes, são muitos os caminhos que apontam no sentido da negativa ou da negação do inferno. Entretanto, a Bíblia, como nós já estamos falando aqui, ela é clara. Agora, o pressuposto maior da negação do inferno é a negação do próprio pecado. Por quê? A partir do momento que a pessoa nega o pecado... Eu vi isso hoje numa aula, né? Como é que você vai chamar o sujeito de pecador? Ele é bom? É. Ele paga os seus impostos, é um bom pai. Como que uma pessoa boa pode ser lançada no inferno? Então, o pressuposto, na minha visão inicial, da negativa ou negação do inferno, é a própria negativa e negação do pecado e da santidade e da justiça de Deus. Agora, o pastor Rafael falou algo interessante. Ele disse que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque, na verdade, Jesus não veio falar do céu. Porque nem ele está no céu. O céu é insondável. Os céus vão ser destruídos pelo fogo. Jesus falou do reino. O tempo todo, Jesus fala aos seus discípulos, judeus, não foi para a igreja, foi para Israel, a respeito do reino, o reino no qual ele seria o rei, que ainda não aconteceu. E a perspectiva do céu é a eternidade com o rei. Não que não já estejamos vivendo a eternidade, porque já estamos vivendo a eternidade. A eternidade existe dentro de todos nós. Não, não é questão de dentro, não. Nós estamos num flash da eternidade. Porque se a eternidade é o alfa e o ômega, o crônus, o tempo humano, está dentro desse contexto. Mas quando eu disse isso, pastor, eu queria dizer que todos nós temos uma alma. E ela é eterna, ela não é passageira. É a linguagem romântica. Agora, do ponto de vista metafísico, a eternidade já está acontecendo. Entendi. Ela não vai acontecer, se não era a eternidade, é isso que eu me refiro. Agora, quanto ao céu, por exemplo, por que nós teremos a ideia de céu? A ideia de céu é insondável. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não viram, e não tem como descrever. Agora, o inferno temos. Olha aí. Porque, de certa forma, o contexto humano já é um semilacro, já é uma corruptela do inferno. Porque se a perspectiva do inferno é sofrimento eterno, o homem, enquanto ser mortal, nas suas vicissitudes humanas, já vive na perspectiva do sofrimento. Vive infernalmente. Já vive infernalmente a partir da queda do Éden. Por exemplo, e qual é a natureza do sofrimento? A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dente. Isso significa dor. É. Dor. E a dor no ser humano... Um lamento muito profundo. E a dor no ser humano enquanto mortal vem pelos sentidos. Quais os sentidos humanos que sentimos dor? Tato. Se você leva uma facada, você sente dor. Claro. Toma uma injeção, já sente dor. Tato. Então, no inferno, a perspectiva da separação eterna de Deus vai ser a dor pelo fogo, que vai queimar, vai ter a sensação de queimar. Paladar. Sede. Ah, como é bom uma graviola. Falávamos ainda há pouco, um cupuaçu, uma pitanga, um suco de laranja com pitanga. Coisa maravilhosa. O mel da abelha, não é? O alimento. Agora, no inferno, é gosto de fel. Olha o outro sentido. Tato, paladar, olfato. Como é bom sentir o cheiro de uma rosa, não é? De um jasmin. Na perspectiva da separação de Deus, é o enxofre. Porque tem um cheiro terrível. A visão, olha, às vezes, falta luz, acaba a energia e está na madrugada e não tem nenhuma vela acesa e você sai pateando. É uma agonia, começa a desenvolver uma agonia a escuridão total. É ou não é? A questão da separação de Deus implica na ausência de luz. Então, e depois ainda, a audição. A audição, o ranger de Deus. Sonhos inaudíveis, ou melhor, transcendentes, o de um belo coral, de uma sinfonia de Bard ou Sebastian Bach ou de Beethoven, não é? Ou mesmo uma canção da harpa cristã ou um solo de um violino, uma coisa maravilhosa. Haverá choro e ranger de dentes. Então, na verdade, a perspectiva dos sentidos humanos amplificados para um corpo ressurreto, porque até mesmo aqueles que irão passar pelo sofrimento eterno, passarão com um corpo ressurreto. Porque o profeta Daniel diz que todos ressuscitarão, uns para a vida, com Deus, e outros para a morte eterna. Então, até mesmo o corpo que sofrerá o inferno, a separação de Deus, e o corpo que será um corpo semelhante aos corpos daqueles que terão glória eterna com a presença do nosso Pai. Eu acho, perdão, pode falar. É, e assim, se a gente, talvez, numa tentativa de definição do inferno, né, se é que isso é possível, o inferno é o lugar da total ausência de Deus. E às vezes eu fico tentando... Porque essas são duas perguntas de Júlio Paveitão. O inferno é só um lugar de trevas ou também tem luz lá? O inferno é um lugar de tormento eterno? São duas perguntas que são como mentos feitas. Então, se a gente tentar imaginar a possibilidade de se viver um único dia sem Deus, porque como é que acontece, né? O sujeito pode achar, mesmo ateu, que Deus não está no dia dele, ali, participando. Todavia, a mão de Deus está assim na história. O sol brilha para o fiel e para o infiel. E a chuva, o alimento, a água que Deus proveu, o ar para respirar. E a mão de Deus está assim na história, a mão graciosa de Deus. O que vai ser o inferno? O inferno é um lugar, como a Bíblia diz, mas vai ser aquele dia em que Deus vai tirar a sua mão de graça da história e aqueles que forem viver essa realidade sem Deus nesse lugar, porque o termo usado em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, é um termo que dá a ideia de topografia, de topos, de lugar, é um lugar específico. Então, eu respondo parte da pergunta, porque o inferno é um lugar que Deus criou para o diabo, seus anjos? Que fique claro, porque essa é uma das questões que eu gostaria que rapidamente, são uns dois minutos nesse bloco, a gente se detesse. Porque ela, para mim, responde uma das questões das pessoas que questionem, mas, espera lá, se Deus é bom, se Deus é amor e Deus é justiça, então, como é que Ele vai mandar seus filhos? É que não foi feito para nós. Vai para lá quem quer, Deus não quer que a gente vá para lá, foi criado para o diabo e seus anjos. E para aqueles que não se adequam, que não obedecem a sua palavra, aqueles que não querem estar com Deus, que não querem desfrutar dessa vida maravilhosa. Sabe o que me ocorreu agora? Enfim, vamos lá, Romanos 1, certo? Deus fala de pessoas que escolhem o caminho do pecado, e elas escolhem de uma forma, ou seja, elas dão as costas para Deus, porque o perdão... Rebelião é a palavra. É, a rebelião, exatamente, porque a Bíblia fala, quem crê em Deus é salvo, quem não crê permanece condenado, ele não vai ser condenado por Deus. Ele mesmo já estava, a única forma de fugir dessa condenação é aceitar o sacrifício Cristo. Todos nós escolhemos o pecado. Exatamente, é a luta entre o bem e o mal, o próprio Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu acho interessante, a descrição de Romanos 1, que me ocorreu agora, em que Paulo fala que Deus, quando eles se rebelam contra Deus, escolhem caminhos de tanta malícia, de tanta maldade, de tanta... Depravação total, essa é a expressão, né? Teológica, bibliográfica. Que Deus os entrega. Então, eu acho assim, que é quase que um intermediário, um simulacro mesmo. Por quê? Porque a gente, o que a gente percebe? É Deus tirando a mão. Fala, olha, eu não suporto. Eu não fiz você para isso. Eu não fiz você para autodestruição. Eu não fiz você para viver essa vida de depravação. Depravação moral, depravação sexual, depravação de toda sorte, para a corrupção. Eu não fiz. E o que a gente vê? Deus afastando a mão. Então, Deus afastando a mão, o inferno ali é a coisa... Dentro desse ponto, pastora Rebeca, existe aquela crença que George MacDow vai dizer que é o criismo subjetivo. O que é o criismo subjetivo? É a pessoa que diz, eu creio em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Sim. E hoje tem muito isso. E dentro da questão em que o pastor André mencionou aqui, um dos atributos de Deus é a sua infinitude, a sua imensidade. E até mesmo a pessoa que não conhece Deus no sentido de relacionamento, porque conhecer implica em relacionamento, não é simplesmente saber. Porque no texto de Romanos, capítulo 1, nós temos ali a revelação geral presente, em que Deus, através dos seus atributos invisíveis e do seu eterno poder, se faz conhecido a todos indistintamente. Agora, não é possível que uma vida possa existir sem que Deus não esteja sustentando ela. Paulo vai dizer, citando Epimênides, lá em Atos, capítulo 17, pregando no Areópago, Ele vai dizer que, exatamente, em Atenas, Ele vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É de arrepiar. É impossível alguém viver, se mover e existir sem Deus. Agora, imagine o inferno, porque a maior angústia do inferno será precisamente a ausência plena do coração paterno de Deus. mas uma presença da sua ira, porque nós não podemos olhar para o inferno de uma forma romântica, mas enxergar o inferno como local de punição contra aqueles que não aceitaram a dádiva da graça. A oportunidade que Deus deu em Seu Filho Jesus Cristo, que Ele puniu, porque a Bíblia vai dizer muito claramente que Deus puniu o pecado no Seu Filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Ele coloca diante de nós a oportunidade de nós nos voltarmos para Ele, não simplesmente crer, porque existe a questão do crêsmo subjetivo, como falamos aqui, eu creio em Deus, mas não se compromete. A perspectiva da concretização da ligação com Deus é a objetividade no agir se tornando... É o relacionamento. Exatamente. Mas é relacionamento com o Cristo. Com o Cristo. Para sermos como o Cristo, para sermos aceitos pelo Pai. E Ele precisamente... Então, no nosso dia a dia, por isso que Jesus falou, e de fazer meus discípulos. Exatamente. Então, se eu tenho aí, vou viver 100 anos. Não é vossos discípulos, né, pastor? Eu tomo muito pressão hoje. Não, 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 exatamente. Não é para nós, né? Não é para nós. E vão computando, né? Se durante esses 100 anos nós tivermos aí 580 mil horas que nos afeiçoamos a Cristo, esse é o cômputo geral para o nosso religare com Deus. e a média para a questão também do galardão. Porque a estatura do varão perfeito é a partir... Por isso que vai ter graus de glórias, tanto no inferno quanto na eternidade com Deus. Será que é chegado com muitas... Ou, exatamente, de acordo com as suas obras. Nós temos que ir ao intervalo. Mas isso nos traz a uma outra pergunta muito feita, é se tem jeito de ter salvação no céu. A pessoa vai para o inferno. Vai para o inferno, tem como eu trazer... Tem como salvar essa pessoa que foi para o inferno? Volta já, já. E a gente continua discutindo aqui no intervalo. Bem, a pergunta que ficou é... Tá, o indivíduo escolheu porque nós temos livre-arbítrio. A escolha é nossa. O inferno não foi feito para nós. Mas nós poderemos ir para lá se nós escolhermos rejeitar Deus. Olha só, gente. Ninguém nega. Acho que é uma das coisas. É um dos grandes dramas, inclusive, do nosso tempo. Nós somos corpo, alma e espírito. Hoje existe o culto ao corpo. E algum culto ao místico. Né? Por quê? Porque simplesmente, algum tempo, quase que se quis afirmar, ou se afirmou, que não, que não há o espiritual, não há o místico. Só que não demorou muito, não, para chegar à conclusão que realmente não colava. Porque tem muita coisa em nós que não é só físico, não. E não é mesmo, não é verdade. E nós temos, então, aquele lado mais da nossa psique, da nossa alma, da nossa inteligência. Mas nós temos também o espírito, que é onde Deus preparou a sua casa para habitar em nós. E nós podemos dizer para Deus, Deus, vem, toma o teu lugar. Porque é dele. Ele fez para ele. Ou dizer, não, Deus, eu não quero você na minha vida, eu quero você. Nós temos esse direito. E é justamente esse direito de nos achegarmos, não acreditarmos apenas. Porque eu acho que o brasileiro, o bom brasileiro, como a gente diria... Queria até demais, né? E aqui, eu não diz respeito até quem se diz ateu. Eu acho ele até mais aplicado... É verdade. ... na sua busca de uma verdade do que aquela pessoa que... E ética e moralmente muitas vezes. Isso, do que aquela pessoa. Então, aqui não há... Porque a rigor, o ateu está certo. Deus não existe. Deus é. Deus é. E graças a Deus, ele diz no final. Mas brincadeiras e trocadilhos à parte, a medida... E olha, deixa eu dizer, como a maturidade nos ajuda nisso. É verdade. Eu tiro por mim. Eu tenho percepções que eu tenho hoje que eu não tinha quando eu era mais nova. Que eu vejo e falo, meu Deus, o autoconhecimento, o tempo passa. Você vai chegando a certas maturidades, você vai, de repente, eliminando aquelas coisas, aquelas vaidades, aquelas bobagens, as coisas que você corria atrás. E você vê a vida que é tudo bobagem. E vai ficando, geralmente, se você tem um pingo de bom senso, aquilo que... Tudo vaidade, como de Eclesiastes. É, você está entendendo? E você começa a entender, epa, tem algo mais aqui. Tem algo mais aqui. E nessa hora, então, hoje, se escolheu dar um nome de místico para muitos a isso. Mas nós estamos aqui dizendo que... E nós cremos que a Bíblia é o livro dos livros, ela é a mensagem revelada de Deus através de escolhidos dele, que trazem para nós a sua palavra. Essa palavra nos fala que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Agora, se nós rejeitarmos Deus e não deixarmos que ele ocupe aquele lugar que ele fez para ele mesmo, em nós porque ele nos fez, então, nós estamos caminhando por um caminho oposto, longe, distante dele. E há muitos que creem, há religiões que apregoam, que a pessoa, de repente, pode escolher esse caminho, então, de dar as costas para Deus, pode até viver uma vida louca, realmente depravada, ou às vezes até achar que vive uma vida boa. Mas não deixou Deus ocupar o lugar. E a Bíblia é clara. Quem confessar o meu nome, eu confessarei diante de meu pai. Então, a premissa para comparecer na presença de Deus e ter entrado no céu é confessar a Cristo, é buscar relacionamento com Ele. Agora, por que eu falei tudo isso? É porque muitos, então, creem que por esses motivos que eu coloquei, ou porque foi bonzinho, ou porque realmente aprontou muito, mas coitadinho dele, mas agora a gente vai fazer muitas penitências e orações e velas e oferendas. Enfim, tem várias crenças. Como é que é isso? Uma pessoa, a pessoa que vai para o inferno, tem salvação para ela? Se tivesse salvação para a pessoa que estava no inferno, Jesus não haveria... Para que Jesus morrer, né? Não, 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 ele não teria alertado. Ah, tá. Ele não teria dito, olha, cuidado com o inferno. Olha, o inferno está separado para o grande rebelde, porque o pecado original... Ao homem é dado morrer uma só vez, diz Hebreus. Depois disso vem o juízo. Vem o juízo. Todos só morrerão uma só vez. Agora, quem morre duas vezes, só morre uma. Mas só quem morre uma, morre duas. Isso não é trocadilha, isso é matemática do reino. Porque nós temos que morrer duas vezes. É. Morrer porque morreremos... Para a carne. Não, morrer é porque morreremos. E morrer para o sistema maligno. Morrer para o diabo. Morrer para o mundo. O novo nascimento é essa morte. Aí nós viveremos eternamente. Agora, o homem que só morre uma vez, morrer por morrer, e não morrer para o mundo, ele morre uma vez só. Mas, na verdade, morre duas. Porque morre porque morreu e morre eternamente. E morre eternamente. Porque a separação de Deus é morte eterna. Então, o senhor está dizendo que se ele escolheu esse caminho e ele morreu, não tem volta. Não tem volta. A filosofia, né? Porque isso é filosofia que diz que o homem tem salvação. Até o diabo tem salvação. O universalismo. É o universalismo. Que tem uma corrente aí de teólogos. Tem, tem. Eu nem critico isso. Está havendo um ressurgimento, inclusive, disso. Eu nem critico esses teólogos. É porque eles têm um coração tão bondosos. Que querem ser mais bons do que Deus. Eles querem ser mais real do que o Cristo. E salvar até mesmo aquele que por... Porque aqui foi falado, incluído pela pastora, que Deus fez o homem com o livre-arbítrio. Na perspectiva do homem ser igual a Deus. Por isso que Deus colocou no homem a sua natureza. Criando a imagem e semelhança para transferir... Ele soprou neles. É, por quê? Porque Deus é livre. Deus não nos criou como máquinas, como computadores que pudessem ser programados. Criandozinhos. Deus nos deu a capacidade de nos autogovernar. E nessa autogovernança, optar se gostaríamos de seguir com Deus ou seguir contra Deus. Porque, na verdade, a origem do pecado não é a desobediência. A origem do pecado não é no Éden. O pecado de Adão e Eva não foi a desobediência. O pecado original foi o pecado de Lúcifer. Que não é a desobediência, é a rebelião. Na perspectiva da proposta que Satanás fez à mulher, foi se a tocares, teus olhos se abrirão e tu serás como ele. Quebrando a hierarquia. E aí entra o julgamento de Deus. Aí entra a questão da rebelião. E a mulher quis ser igual a Deus. Ela não precisava nem tocar na fruta. Ela não precisava nem desobedecer. Porque o pecado vem no mundo espiritual. É na intenção do coração. Antes do que no mundo físico. Tanto que Jesus falou, se você olhar para uma mulher com uma interação, você pode pecar com ela sem nem ter uma coisa. Se você tentar algo contra um homem, antes de você assassiná-lo, já o matou. Então no mundo espiritual, o pecado já é selado antes do mundo físico. O que leva o homem para o inferno é o pecado. O pecado continuado, sem arrependimento, sem abandono. Porque tem uma lógica, né? Que a lógica é o seguinte, com relação ao pecado. O que nós temos que fazer com o pecado? Você se arrepende, confesse e abandona. Não tem como fugir dessa regra. No que diz respeito à relação com Deus. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Mas passou para um pouquinho, só um pouquinho. Porque é o seguinte, tem que ter o abandono, tem que ter... Não quer dizer que você não vai cometer, tem fraquezas, aí é outro assunto. Agora é o seguinte, o que os universalistas, a turma vai dizer? Bom, Deus, ele exerce o seu juízo na história. Então, de vez em quando, eu ouvi um grande pregador falando isso. De vez em quando, Deus decide, dá um basta e dá um tapa na mesa. E o tapa na mesa é o julgamento de Deus. Mas não há que se falar em o julgamento eterno, a condenação eterna. Todavia, a Bíblia é clara ao nos afirmar que o inferno é um lugar. Jesus usa a expressão geena, que é um termo que faz menção ao vale de Inom, que era um lixão, um grande lixão que ficava fora de Jerusalém. E ele diz, quando ele fala do olho, de você arrancar o braço e ser queimado no lugar onde o fogo não apaga e os vermes comem, nem a carne, essa coisa toda. Ele está fazendo referência a esse vale de Inom ali fora de Jerusalém. Então, existe um julgamento de Deus na história. Deus julga aqueles que continuam em rebelião contra ele e não se voltam em arrependimento e fé e quebrantamento a ele. Então, assim, o castigo, biblicamente falando, é claro. Deus fala disso. Agora, também é importante a gente dizer... E ele é definitivo, portanto. Definitivo, não tem como ter salvação no inferno, porque senão você feriria um princípio baixo da justiça de Deus. E você iria contra a própria palavra de Deus e a Bíblia entraria em contradição completa. Rafael, a gente já está com o chão. E no inferno, pastora Rebeca, aqueles que lá estiverem não clamarão por salvação. A gente tem uma visão romântica, muitas vezes, de que a pessoa que vai para o inferno vai buscar salvação, vai querer salvação, vai querer a solução daquele problema. Na verdade, terão ódio de Deus. Jesus, muito claramente, quando andou aqui entre nós, ele, no João, no João capítulo 3, no mesmo texto, aqui tem um texto áureo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou pereça é perecer eternamente, mas tenha a vida eterna. No mesmo contexto, vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Paulo, ele, tomando as palavras do rei Davi, lá de Salmo 14, Paulo vai aplicar de forma teológica em Romanos capítulo 3, ele vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem tenha interesse por Deus, diretamente falando, porque todos se extraviaram. Então, nós devemos partir do ponto de que a humanidade caída, ela tem prazer no pecado, ela ama o pecado e rejeita Deus. A salvação é Deus buscando o ser humano, insistindo com esse ser humano a enxergar a sua miserabilidade e a se voltar para Deus para ser livrado do fogo do inferno. Por esta razão, a mensagem do reino de Deus é essa, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. É uma mensagem de um governador, um soberano chegando, dominando tudo e dizendo para os seus rebeldes que está dando a oportunidade de que se volte para ele, porque ele é benevolente. Exatamente. Ele é misericordioso. Por isso que quando eu falei que era meio diferente do pastor André, não era, era uma questão de semântica. Semântica mesmo. Porque não é a questão, não é o pecado que nos leva para o inferno. Não é. Porque se fosse assim, eu já estaria no inferno. Não, é claro. Todos nós estaríamos no inferno. É o fato de reconhecer o pecado, e o pastor então foi brilhante na sua exposição, se voltar para Jesus. Então o que nos livra do inferno é Jesus. O que alcança e deixa, alcança a misericórdia. Em todos os tempos. O que confessa e desgraça. É, em todos os tempos. Super abundante. Inclusive antes, antes de Jesus ter visto, ter vindo à terra. Quem salvou no Antigo Testamento foi Jesus. Quem salvou o homem antes do Antigo Testamento é sempre Jesus. Então quando o homem, na verdade, não se volta a Jesus, ele vai para o inferno. Então não é o pecado que nos leva ao inferno. Nessa perspectiva que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Todos estamos destituídos. Mas é o fato de dar guarida. A rejeição de Deus. De dar guarida a Cristo em nós, não é? Ou dar guarida e dar ao pecado em nós. Ou dar guarida ao pecado em nós. A gente tem que ir. Mas a gente volta com cada um. O programa top. Muito obrigada. A gente volta já já para encerrar. A gente vai encerrando um programa muito interessante sobre um tema pesado, mas eu creio que até conseguimos debater de uma forma que trouxe informação, que é o que a gente precisa para tomar boas decisões. Afinal, vai para o interno. Nós concluímos aqui. Vai para o inferno. Quem decide. Pastor Ednaldo Carvalho, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, amada Rebeca. E tem uma pequena ilustração. Uma anedota. Que diz o seguinte, que o homem morreu e foi para o região espiritual e primeiro para o céu. Aí o anjo abriu, pode ver. Aí ele olhou o céu, né? Aquele lugar calmo, plácido, tranquilo. As pessoas caminhando, os riachos. Agora você vai ver o inferno, para você optar onde você quer ficar. Chegou no inferno, olhou, aquele som extraordinário, todo mundo tomando uma redonda, uma cerveja quadrada, redonda, etc. Muitas mulheres bonitas, desfilando. Aquela festa, Satanás veio receber. O pô de vir, meu amigo. Aqui você vai ser sempre... Garçom, por favor, sirva aqui o nosso convidado. E ele se sentiu ali muito bem. Ficou em casa. Aqui é maravilha, né? E depois voltou para decidir onde é que ia ficar. Olha, sinceramente, eu não quero ficar aqui no céu, não. Não quero estar muito mórbido, estar muito parado, muito, sabe? Isso vai me dar tédio. Eu quero ir lá para o inferno. Aí o elevador desceu novamente. Quando ele abriu... Cuidado que se descer, não tem mais volta, né? Agora lá, definitivamente. Quando ele desceu, que abriu, aí Satanás estava lá já com o gafo em brasa. Já o fustigando e ele vendo o choro ranger de dente e as pessoas acorrentadas, chibatadas no meio do fogo. Irmão, mas peraí, não é esse mesmo lugar que eu estive aqui, é o mesmo lugar. Não, aqui tinha... Não, não é não. É porque naquela época nós estávamos em campanha política. Campanha eleitoral. Agora é para valer. Então, meu irmão, você está caindo no papo de quem? É o que a gente quer saber. E a pastora época disse assim, Satanás anda fazendo essa campanha eleitoral o tempo inteiro, no cotidiano do mundo inteiro, oferecendo coisas que, na verdade, é fogo eterno. E eu quero me despedir... Ele não quer ficar sozinho no inferno, que foi feito só para ele, né? Só para ele. Eu quero me despedir agradecendo a sua audiência e dizendo que o meu ministério é falar sobre a volta de Jesus, sobre esse momento de transição. E eu aceito os convites da sua igreja para estar onde você quer que eu esteja, para pregar sobre escatologia bíblica, mostrar que o nosso tempo está esgotado, literalmente, e que Jesus está voltando e que a igreja, a noiva, precisa se preparar, porque a última trombeta está para soar. Portanto, o meu telefone deve estar aí aqui. E se alguém não pegou, pastor, pode entrar no nosso site que vai estar lá na página do Cabeça. Pronto, está lá na página do Cabeça. Ou então na tela. Deus abençoe. Pastor André Léo Félix, muito grata. Eu agradeço demais, mas essa oportunidade dizer que falar sobre esse tema, que é um tema tão quente, né? Literalmente tão quente, né? Mas a gente pôde falar aqui de uma forma muito tranquila e muito abençoadora. E eu queria me dirigir, né, aos nossos amigos, telespectadores, dizer que o inferno não foi feito para você, que Deus tem uma palavra para você, Deus tem salvação para a tua vida e o céu é a proposta dele para você. E que o Evangelho é que salva, Jesus quem salva e ainda há tempo de você abrir o coração, deixar Jesus entrar, transformar a sua vida, porque como eu já disse, né, o inferno foi preparado para Satanás, como a Bíblia diz, para os seus anjos e não para aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Criador. Muito obrigado, muito bom estar com vocês. A gente que agradece, pastor Rafael Brito. Quero agradecer, pastora Rebeca, a oportunidade de poder estar falando para os nossos telespectadores a respeito de um tema muito polêmico e às vezes bastante romantizado. E eu faço uma observação de que só é possível a redenção estando vivo fisicamente. O homem pecou fisicamente. Ele necessariamente tem que se reconciliar com Deus estando vivo fisicamente. A reconciliação tem que ser enquanto eu estou aqui com os meus olhos abertos, com a oportunidade de me arrepender, porque no inferno não há arrependimento, lá não há lugar para arrependimento. O que existe lá é o que Hebreus vai falar, o que falou a respeito da busca de Isaú, não encontrou lugar de arrependimento. No inferno, aqueles que lá para lá vão, não encontram lugar de arrependimento. O tempo de arrependimento é hoje e é para você que nos ouve, que nos vê. E certamente Deus tem os braços abertos, está olhando para você como um pai amoroso, como esperava pelo filho pródigo que estava retornando. E, pasme, quando você pensar que está chegando para se arrepender, o pai está correndo ao teu encontro para te dar um beijo e dar um acolchego no seu cangote e dizer... Não te receber como serro, mas te receber como filho. Venha, 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 porque o teu lugar sempre foi ao meu lado. Viver longe de Deus é a escolha mais terrível que qualquer pessoa pode fazer. Já é meio... Já dá para experimentar um pouquinho do inferno. É o inferno em tempo limitado, é um prefácio do inferno. O livro do inferno inteiro será Quando os olhos se fecharem sem Cristo. Eu mando um beijo também para minha esposa, pastora. Tá certo, um abre e outro fecha. Eu mando um beijo também para o meu marido, pastora. Pronto. Quer mandar um beijo para a sua esposa? Claro, para a minha esposa, a Cristiane também, minha amada. Vamos terminar esse programa com a Débora William. Um abraço e a paz. Manancial no deserto, fonte de vida. Fala. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Alimenta-me, Fé, Tua palavra é. Firmado estou de pé, vem me alimentar. Vou me esconder em Tuas asas, descansar. Me lhe deitar em Tua infinita graça. É meu prazer poder dizer que sou Teu, Céu. Vou declarar e Te adorar, Tua presença eu adoro. Me toca, me cura, me sara. Me olha, me abraça e fala. Que pé do mar do eu sou, o Teu sangue me encontrou. Me toca, me cura, me sara. Me olha, me abraça, eu declaro. O Teu sangue me encontrou. 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 Pocket camin your root record